Tão pequeno e fracassado, meus poderes eram inútil Menosprezado por não saber os ajutsu Maitodai era um eterno genin É meu pai, o único que acreditava em mim O esforço e minha fé me leva a outro patamar Não serei um fracassado genin igual meu pai Um shinobi lendário eu irei me tornar Eles não conhecem Maitodai Não duvide daquele capacitado Irão sentir a força de um homem fraco Eu posso ter sido zoado Mas os treinos me dará resultado Rejeitado, alastrado da academia Sacrifício, quietas voltas, dei a volta por cima Foi difícil conseguir, superado ouve aí Ensinamentos, passei, enchei, tentei e rock li Eu não vou desistir Até que a determinação acabe Sei que um dia eu vou evoluir E te superar, Kakashi A determinação é um caminho absoluto Maitogai, o mestre do taijutsu Minhas chamas incedeiam a minha alma toda Maito, Maitogai, a besta verde de Konoha A determinação é um caminho absoluto Maitogai, o mestre do taijutsu Minhas chamas incedeiam a minha alma toda Maito, Maitogai, a besta verde de Konoha No meio de uma missão surge uma guerra Eu e meu time encercados na floresta Ameaçados pelos sete espadas X da neva Meu pai de repente aparece e os enfrenta Ele dá sua vida para proteger a nós Naquele dia não morre Gueninho e sim um grande herói Uma frase que ele dizia que me fez entender A verdadeira vitória é proteger alguém importante pra você Eu não vou desistir Até que a determinação acabe Sei que um dia eu vou evoluir E te superar, Kakashi Madara se prepara, o fim ainda não chegou Abro o portão da morte Hashimoto com Quase morrendo na sua frente Provocando sua morte Madara me declara o ninja mais forte Eu não vou desistir Até que a determinação acabe Sei que um dia eu vou evoluir E te superar, Kakashi Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti